A gente podia meditar em 1 Pedro capítulo 5, alguns versículos? 1 Pedro 5, versículo 1 2 Pedro 5, versículo 1 2 Pedro 5, versículo 1 Interessante, né? Eu estava pensando lá no versículo 7, pensando no exercício do irmão, mas o contexto dessa passagem é com os exercícios da Assembleia, versículo 1 O contexto lá das ansiedades está no contexto da... E esse trabalho vai gerar ansiedade em nós também, porque os presbíteros, né? O presbítero não é dom, é um ofício. Cada Assembleia local vai ter aqueles irmãos que vão fazer esse trabalho. Presbíteros, diáconos, anciãos, seriam os de mais idade... Então eu vou ver no estrogue, como é que está essa palavra aqui? Sum presbúteros, com ancião, com presbítero. Então são esses irmãos, são irmãos que vão fazer o trabalho. Não necessariamente eles têm dons para lidar com as coisas administrativas, né? Não é necessário ter um dom, é um trabalho. E normalmente são irmãos mais velhos que fazem esse trabalho. E Pedro, né, dizendo que ele também, além de ser apóstolo, dom, ele tinha esse ofício de presbítero, juntamente com eles. Foi testemunha das ações de Cristo, né? Se referindo ao ministério do Senhor e à cruz. E participante da glória que há de se revelar, né? Pensando, olhando para frente. No futuro, penso eu que a glória que há de se revelar em nós. Porque o Senhor já está em glória. Admonstando esses irmãos a fazerem, a pacientar o rebanho. Outro detalhe interessante no versículo 1, é no plural. Não é o presbítero, é presbíteros. Presbíteros entre vós. Então, nas questões administrativas, nós sabemos que no mínimo dois ou três. Para poderem ser tratados os assuntos. Então não eram como o modelo que se tem hoje, né? Um homem na frente liderando os irmãos. Não. Eram irmãos que iam apacientar o rebanho. De Deus. O rebanho de Deus. Pensando nos dons agora, né? Pensando no corpo, né? Quando a gente é exercido o nosso dom, nós estamos identificando os irmãos, né? Que são membros do corpo de Cristo. A gente ouve muito a minha igreja. Ninguém tem igreja, né? A igreja do Senhor. E localmente, né? Essa administração local também, né? É necessário usê-lo nas coisas do Senhor para poder fazer essa... Apacientar o rebanho de Deus, né? Que está entre vós. E ter cuidado dele. Tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância. Aqui já fica muito claro, né? Já fica saliente e transparente a ruína da cristandade, professa em geral. A ganância é visível, é latente. Não precisa nem ler as escrituras, né? Pedir, pedir, pedir. Nós estamos comentando na vinda. Que é um versículo e uma coleta. Aí conta uma história triste e uma coleta. Infelizmente. Então, o que deve mover esses irmãos, né? Não é a ganância. Sim, voluntariamente e não por força. Três. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Mas servindo de exemplo ao rebanho. O testemunho desses irmãos, o exemplo deles vai ser muito mais importante. Até mesmo do que o ensino. Servindo de exemplo ao rebanho. Então, no início, esses irmãos foram estabelecidos pelos apóstolos. Ou por pessoas comissionadas pelos apóstolos. Como Timóteo e Tito. Hoje, esses irmãos, eles não são mais ordenados. Eles são irmãos levantados por Deus. Que são reconhecidos entre os irmãos pelo seu trabalho. É como tem irmãos que a gente reconhece pelo seu dom. Os irmãos que são evangelistas, os irmãos que ensinam. Tem esses irmãos que vão ser reconhecidos pelo seu ofício. É um trabalho que fazem de estar cuidando, de estar envolvido nas questões de uma assembleia local. Eles sugerem o galardão ali no versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Nós sabemos que as coroas vão nos servir para nós depositar alguma coisa aos pés do Senhor. Tem até um hino que é como posso chegar de mãos vazias. Infelizmente, ele é aplicado à salvação. Mas pensando no galardão, quando nós estivermos na direita do Senhor. Nós ter alguma coisa para apresentar para o Senhor vai ser, acho que, muito precioso para cada um de nós. Lógico, com todo entendimento, que não foi por força nossa, não foi por mérito nosso. O Senhor nos criou as circunstâncias. O rebanho é dele. O Senhor que nos chamou e nos dá esse trabalho de cuidar do rebanho. Então, tudo vem do Senhor. Inclusive, o trabalho que Ele nos dá para fazer. Mas esse pensamento que vamos ter uma coroa para depositar os pés do Senhor. Não vamos chegar de mãos vazias lá em relação a... Pensando no trabalho que se pode ser feito para o Senhor enquanto estamos aqui. Existe uma finalidade para nós estarmos aqui ainda. Nós já cremos no Senhor, já temos o Espírito Santo. Somos salvos. O Senhor não nos leva. Então, nós temos uma finalidade de testemunho a trabalho para ser feito para o Senhor. E é precioso essa ideia que o Senhor ainda vai receber as coroas e nós vamos depositar os pés do Senhor. Esse versículo 4 também, dá para perceber ali, que ele está conectado com o 3 no pensamento de que... Nem como tendo domínio e soberança de Deus. Os salvos. Pensando aqui nos salvos. Mas servindo como exemplo do rebanho. E aí ele fala que existe o subpastor. Que é o verdadeiro dono do rebanho, né? O próprio Senhor Jesus. E quando aparecer o subpastor? O pastor. Então se deve ter um temor. Porque o rebanho tem o pastor que está acima de nós. Fala da coroa, mas também traz essa exortação em frente ao subpastor. Uma característica aqui do quem trabalha com o Senhor também é expressa no versículo 5 ali. Que ele está... De certa forma ele está orientando, né? E está lembrando um detalhe muito importante. Semelhantemente vós jovens, sedes sujeitos aos ansiosos. Sedes todos sujeitos uns aos outros. Revestidos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade aqui está mais conectada não um ao outro, né? Mas sim também reconhecer que tudo que é feito provém do Senhor. O Senhor de Deus, né? Essa capacidade de servir. Capacidade de... De produzir algo. Para os irmãos. Para o Senhor. Se sujeitar às... Às condições necessárias. Às pregação e tudo mais. Evangelho. Essa obra que é feita em prol da salvação, vamos dizer assim. A capacidade de fazer algo para o Senhor. Provém de Deus. E sermos humildes em reconhecer que não... Não vem da nossa força, né? Então... Uma característica desses que servem... Aos presbíteros ali, que é o contexto, né? Aqueles que trabalham para o Senhor nessa grande seara. Então... É uma... Uma qualidade de revestidos de humildade. Porque Deus... Existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Conhecer esse ponto de incapacidade nossa também é uma das características desses que servem, né? Ele traz essa observação, né? Sede semelhante, vós jovens. Semelhantemente, vós jovens serem sujeitos aos anciãos e todos sujeitos uns aos outros, Com o vestido da humildade. Então é para todos ali nesse contexto. Os anciãos... Ah, mas eu sou ancião. Eu estou mais tempo, eu sou mais velho, eu sei mais. Então é humildade. Humildade de saber que o jovem está te ensinando também. Através do que o Senhor tem permitido. E o jovem, né? Em sujeição aos anciãos, com a humildade. Saber que... Não pela idade, né? Sim, mas pela idoneidade do que Deus já o dispensou. Então... É uma balança equilibrada com Deus. E o princípio da humildade, né? Para os dois... Para as duas faixas etárias, a gente pode dizer assim, né? Tanto para os jovens, né? Quanto para os anciãos. A sujeição mútua, né? E humildade também. As duas coisas que estão juntos, né? Então, o reconhecer essa humildade de Deus, Ele expressa no versículo 6, ó. Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Para que ao seu tempo, os exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Então, essa humildade também está ligada à sujeição a Deus. A humilhação não é nesse caráter de humilhar-se. Ser humilhado, pisoteado. Ou outro sentido de humilhar-se, né? Mas sim o reconhecimento em relação a Deus. Na sua soberania. Nas suas ordens, por assim dizer. Então, sujeitar a essa potente mão de Deus. Essa vontade. E aí, nesse caráter de humilhar-vos, Ele entra toda a doutrina para a igreja, né? Toda a questão da comunhão, das orações, né? Então, reconhecer a potente mão de Deus, né? Ele chama potente mão de Deus. Então, é algo que marca a soberania dEle. E que no tempo dEle vai ser reconhecido isso. Reflete-se nos galadões. Saber que o Senhor está recompensando, mas não fazer em função disso. Como no início Ele fala, né? Não por qualquer outra coisa, né? Não a palavra correta que Ele fala aqui é... Não por torpe ganância, né? Uma das palavras que Pedro está usando aqui. Então, é... Esse caráter de humilhação é o reconhecimento da potente mão de Deus. Reconhecimento dessa soberania. E a confiança, né? O caráter de... De que Ele está no controle. Se você está produzindo para Ele, fazendo algo para Ele. É segundo a vontade dEle. Humilha-se, né? Se disponha a essa vontade. Se sujeite a esse Deus. Que a seu tempo. Os exaltará, né? Os exaltem. Ele estará ali exaltando. Justamente para termos algo para apresentar para Ele. Que nós não somos capazes de produzir nada para Deus. Só através dessa capacidade que Ele mesmo nos coloca. Não torpe ganância. Nem sempre é financeiramente também. Mas, às vezes, o homem gosta de ser exaltado. Se eu digo agora, essa semana, conversando com um irmão. Está na casa dele, montando e conversando sobre as coisas do Senhor. Ah, o Senhor é bom. Nós conversamos. E aí, o Senhor me surpreende, diz ele. Está aí, conversando. Esperava que viesse algo. E aí, nós tivemos uma reunião de obreiros lá. E o pastor começou a... O líder lá começou a... A exaltar isso. Chamou a fulano. Aí, por último, chamou ele. Então, ele estava realizado com aquilo, por aquele, digamos, reconhecimento que ele teve do homem. Então, foi uma... Às vezes, o homem quer ser reconhecido. Aí vem... Eu sou humildo. Eu sou ousado. Aí faz toda humildade. Eu estou esperando algo, assim, que ele falasse. Ele estava realizado que ele tinha sido reconhecido no meio dos outros. Assim, estava... Não estava sujeito, né? Falou do outro, sim. Ele estava se sentindo superior ao outro. Uma ganância humana, assim, de ser reconhecido pelos outros. E não pelo Senhor, né? Sabendo que o Senhor é o que passa para os outros. Interessante, o versículo 6. Ele está conectado ali com os jovens, né? Ser sujeitos aos anciãos. E ser de todos sujeitos uns aos outros. Revestir-vos de humildade. Então, é uma coisa que, naturalmente, nós não temos, né? A humildade. Nós somos desvontados a nos revestir de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildos. Humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A gente sabe que o Espírito Santo está aqui na Terra com a única finalidade de exaltar o Senhor Jesus. Não existe exaltação do homem nessa dispensação. Pelo contrário. É tudo por graça, é tudo por misericórdia, é tudo Deus que fez. Nada por nós. Eu penso que a nossa exaltação é os privilégios que vamos ter. Filhos. Ser um filho, poder confessar a Deus como pai, já é uma exaltação. Nós que éramos merecedores. Estar na glória juntamente com o Senhor Jesus, eu penso que é uma exaltação. Porque aqui, o Espírito Santo vai fazer em nós isso. É nos mostrar que não temos nada para nos exaltar. E ali fala da potente mão de Deus. Então, eu penso que Deus está fazendo um trabalho. Se fala da mão de Deus, Deus está fazendo um trabalho em nós justamente para isso. Para nos humilhar. Porque quando a gente se humilha, a gente engrandece uma pessoa. O único que é merecedor de toda a honra e glória. É o nosso Senhor Jesus. Que a nossa tendência é o contrário, como o irmão citou. Por isso que os elogios é tropeço às vezes para os irmãos. Quando a gente vai elogiar o irmão pelo trabalho que ele está fazendo. Às vezes a atenção não é ser tropeço para ele. Mas o ego vai ser inflado. De alguma maneira vai inflar o nosso ego. Porque exatamente o que o irmão falou. A gente procura reconhecimento. E aqui está falando de trabalho. Mas o intuito é fazer o trabalho para Deus. Para o sumo pastor do nosso Senhor Jesus. Então, o reconhecimento nós vamos ter lá. A exaltação vai ser quando nós estivermos junto com o nosso Senhor Jesus. Aqui é o contrário. Deus vai ter que nos humilhar para nos manter na nossa posição. Como Paulo foi necessário ser humilhado. Para que não se exaltasse pelas revelações que ele teve. O espinho na carne. O apóstolo Paulo. E todos necessitamos que Deus nos molde. Nós passamos por Romanos que falam sobre o vaso na mão do oleiro. Como nesse sentido, Deus está nos moldando a semelhança de seu filho. E se nós olharmos para o Senhor, o Senhor nunca se exaltou. Ele que tinha todos os méritos e as razões para se exaltar. Não se exaltou. Ele não se exaltou. Ele veio como servo em obediência. E pensando aqui como o trabalho que nós estamos fazendo com o Senhor. Em humildade. E é interessante que esses detalhes caracterizam a pessoa que está trabalhando. Como que ela está fazendo o trabalho dela? Humildade ou está fazendo por força? Lá que nem fala no versículo 2. Com a sua mão, que fala aqui no versículo 6. Ele está fazendo um trabalho nosso para que Cristo cresça diante de nós. Que nós cresçamos em graça. E fala no versículo 7. Aí vai chegar no versículo que eu queria chegar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Talvez quando Deus está tratando com a gente, a gente não entenda. A gente vai ficar ansioso. Os motivos das coisas. Todos os problemas que as pessoas que foram chamadas por Deus tiveram. Nas escrituras. Foi por falta de fé. Foi por não acreditar no que Deus fala. E aquilo está dizendo que Deus tem cuidado de nós. Deus está sob controle de todas as coisas. Então, se for necessário Deus nos humilhar debaixo da sua potente mão. Cai no contexto lá de Romanos 9. Todas as coisas contribuem para aqueles que são chamados. Para aqueles que foram escolhidos. E a ansiedade. A vossa ansiedade. Nós somos homens. Somos falhos. Temos as nossas ansiedades. Temos a nossa incredulidade. Em maior e menor medida. As circunstâncias contribuem para a incredulidade. Porque agora no versículo 8. Ele vai trazer o perigo. O inimigo. Sede sóbria porque o diabo, o vosso adversário, está ali de redor. Bramando como o leão. Buscando a quem possa tragar. Então, quando você não entende que o trabalho vai ser feito em humildade. Em mansidão. Vai ser um serviço para o Senhor. Que nós estamos fazendo. Não vamos ter glória aqui. Não vamos ser exaltados aqui. O inimigo, ele vai atacar justamente aí. Os dados. Onde a nossa natureza. A velha natureza. Ela é frágil. Nós somos orgulhosos. Nós queremos ser reconhecidos. E é exatamente o contexto que o irmão entrou ali. É por onde o inimigo vem. Mas ninguém me reconhece. Eu faço tanto para o Senhor e ninguém me reconhece. Bom, se eu faço para o Senhor. Descansa que o Senhor está vendo. E o Senhor tem cuidado de nós. Vigiai porque o diabo, o vosso adversário, anda de redor. Bramando como o leão. Buscando a quem possa tragar. Ao qual que existir firmes na fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem. Entre os vossos irmãos no mundo. As aflições aqui. Penso que está conectado com a. Com milhares ali. Na potente mão de Deus. Conectado com. Sofrimento que nós passamos aqui. Como comentou hoje. A gente vê esse mundo. Caminhando para o juízo. O homem. Natural sem. Sem limite para a maldade. Não tem temor de Deus. Não tem temor dos outros homens. Nem dos seus familiares. Hoje a gente pode ver. Aqui Pedro avisa sobre o diabo. Lá em Atos 20. Atos 20 e 17. De Mileto mandou a Épilo chamar os anciãos da igreja. E logo chegaram junto dele. Podemos pular ali para o 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Sobre que o Espírito e o Santo vos construíam bispos. Para apacientar-lhes a igreja de Deus. Que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso. Que depois da minha partida. Entrarão no meio de vós lobos cruéis. Que não perdonarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens. Que falarão coisas perversas. Para atrair os discípulos após si. Então é interessante que o princípio é o mesmo. Paulo chamando os anciãos de Éfeso. Paulo estava em Mileto. Chamou os anciãos de Éfeso. E ele está rogando para eles olharem pelo rebanho. Sobre que o Espírito Santo vos construíam bispos. Foram levantados por Deus. Para apacientar as igrejas de Deus. Só que aqui o perigo não é o inimigo. O perigo aqui é o 29. Os lobos cruéis. Que não perdoarão o rebanho. E o 30. Aqueles que iam se levantar. Dentre vós mesmos se levantarão homens. Que farão coisas perversas. Para atrair os discípulos após si. Lá em Pedro o perigo é o inimigo. E aqui é o próprio homem. Por isso que se tem que ter esse cuidado. Em relação ao rebanho de Deus. Quanto mais tempo passa. Mais é disseminada as doutrinas. Mais é... O homem querendo se exaltar a si mesmo. Porque atrair discípulos após si. Como diz no 30. É o homem querendo reconhecimento. Eu trabalho. Eu tenho o meu rebanho. Mas aqui é muito claro. É... Igreja de Deus. Versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Sobre que o Espírito Santo busca os bispos. Para apazientar-lhes a igreja de Deus. Então é um zelo que se deve ter pelos nossos irmãos. E é um privilégio que se tem. De poder estar fazendo esse trabalho para o Senhor. Mas o perigo aqui são os de dentro e aqueles de fora que iam querer entrar. E o remédio, né? Que seria aqui. O 32. Agora, pois, irmãos. Encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, nós temos a palavra de Deus com a nossa bússola. E o próprio Deus. Que hoje trabalha pelo Espírito Santo em nós. Nós sabemos. É interessante o contexto, né? O versículo 33. De ninguém que obceia prata nem ouro. Nem veste. Lá o Pedro fala de torpe ganância. Por quê? Porque esse seria o perigo. Os homens iam fazer isso. Querer apacentar o rebanho. Por esse motivo. Paulo alerta. Pedro também alerta. Os motivos que os homens iam ter.